Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo para o canal e hoje iniciando uma minissérie de pênaltis. Só que não é uma minissérie qualquer, é uma minissérie que já pega fogo logo no primeiro jogo. A gente está iniciando o Campeonato Brasileiro de Pênaltis em clássicos. Só tem clássico nessa primeira rodada e a gente vai saber quem é que vai se dar bem logo de cara. Tem Flamengo vs Vasco, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro vs Atlético Mineiro, tem o Atletiba, tem o Bavi, tem o Grenal, tem muita coisa insana. Até o Repá está aqui também para a disputa, são 32 times, não deu para colocar mais porque o jogo da Konami não aceita. Mas a gente pode até fazer no futuro uma outra versão com os clássicos que faltaram. Comenta aqui embaixo qual clássico que você acha que vai ser mais insano dessa. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e sem muita enrolação irmão, bora começar o campeonato. E rapaziada, lembrando sempre que é máquina vs máquina, eu não vou controlar nenhuma de todas as equipes. E a gente começa com o clássico entre Goiás e Vila Nova. O Goiás é quem começa a cobrar todas as cobranças aí também, quem começa, quem é o mandante, são aleatórias para não ter benefício para ninguém. O estádio é o Raile Pinheiro, quem vem aí na cobrança, o Nicolas Camisanovi. Bateu bem né pai, bateu bem demais. Aí o Goiás sai em vantagem. O Vila está preparado ali para a cobrança, tem árbitro de vídeo mano, aqui tem VAR, tem tudo. Quem vem para a bola ali é o Daniel Amorim, bateu bem também. Os caras começaram hein véi, os caras começaram bem demais. Cobrança do Dieguinho, é o Camisa 20 do Goiás. Bora ver moleque, bateu também deslocando o goleiro. Todo mundo ali na cobrança perfeita até o momento, deslocando todos os lances e o goleirão. Aí o Wagner, essa foi a de segurança, mas o Tadeu ali com o pé quase pegou vai. Fernandinho, cara é o Camisa 11, deve ser atacante com certeza né. Bateu rasante, Goiás 100%, Vila também segue, mas até o momento está 3x2 para o Goiás. Vitor Andrade, aí bateu forte para cacete mano. E o Tadeu que é um goleiro famoso né, do futebol brasileiro há vários anos ali disputando o campeonato. Até agora não chegou nem perto de nenhuma cobrança. Ah véi, que isso. Olha o Camisa 14 moleque, perdeu o bisonho né. Bateu no meio, achou que era aquela de segurança, deu ruim para ele. E o Marloni, só foi a gente falar do Tadeu. O Tadeu pegou, Marloni também um jogador famoso aí do Brasil né véi. Já jogou em grandes clubes aí do nosso futebol. Batida péssima também do Camisa 36. Tentou aquele toquezinho tipo o Gabigol né, deslocando o goleiro. Só que deu ruim para ele. O goleiro pulou né, o goleiro esperou ele chutar e pulou no mesmo canto. Aí o Pedro Bambu, se fizer acaba. Bateu, Tadeu de novo véi. Tadeu salva o Goiás. Primeiro clássico aí, já começou quente. Vamos aí para as alternadas de mata-mata. É o Bruno Santos, deve ser zagueiro. Soltou a pancada. Deslocou bem hein. Chance para o Goiás avançar em caso de pênalti perdido pelo... É o Ralf? É o Ralf ex-Corinthians hein. Eu acho que é véi. Pela face ali, é ele mesmo. O Ralf com a mesa 18. Ídolo corinthiano na batida. Cara véi. O Tadeu esperou ele chutar, por isso não chegou a tempo. Mas ficou muito próximo de defender. Aí o sétimo pênalti. Camisa 1 hein, Bruno Melo. Camisa 1 véi. Cadê a 1 do goleiro? Foi o Bruno Melo mesmo quem cobra. Goiás em vantagem novamente. O Xará dele agora para o Vila. Bruno Colasso. Fez um golaço. Até rimou né véi. Batida no canto. É o Apodi. Outra lenda aí do nosso futebol brasileiro. Já jogou por grandes. O clube está jogando por um outro. O que é o time do Goiás. Já passou na chape. Aí o Apodi que é velocista. Um lateral muito rápido. Também foi rápido ali para botar o Goiás na frente de novo. Diogo hein. Oitavo pênalti véi. Capricha ou não. Nossa. Mano véi. O cara me bate uma bola no ângulo. E o Tadeu busca. O capitão do time. O goleirão defende. Está eliminado o Vila. O Goiás segue aí para a próxima fase. Então vamos seguir molequeada. Segundo clássico. Esse aqui já tem o adversário definido né. Quem vencer de Santa Cruz versus esporte. Vai encarar o time do Goiás na próxima fase. Já deixa aí nos comentários qual o palpite de vocês. E se vocês torcem para outro time. Talvez vocês aí de Pernambuco torciam, queriam o Náutico. Mas aí mano, não tinha como colocar o outro clássico né. Vamos de Santa versus esporte. O Santinha começa na frente. Converte bem ali 1x0. Quem é o primeiro para cobrar é o Love mano. Wagner Love. Ídolo do Flamengo. Passou pelo Corinthians. Também surgiu no Palmeiras né. Ironia do destino. Ele bate mal. Ele perde. Felipe. Felipe aí na cobrança para o Santinha. O goleiro é o Denis. Nossa velho. Recuar. Pelo amor de Deus né. Se um jogador do meu time velho. Fazer uma coisa dessa eu bato nele. Na boa. Que isso. Olha oi. De novo mano. Os caras não querem né. Os caras não querem vencer. Ninguém está querendo fazer gol. Porque cada cobrança é ridícula. Aí o Marcos Vinícius. Mano. Velho. Outra bola recuada. Lembrando que é máquina versus máquina né. Aí terceira batida do esporte. É. O esporte mano. Veio para não fazer gol. Não fizeram. Três cobranças. Três pênaltis perdidos. O Santinha pode botar um pé na próxima fase. Cobrança perfeita aí do camisa 11. Agora é o seguinte. O Santa tem dois pênaltis para se classificar. Então duas chances né. Mas se o esporte perder essa primeira e já era. Já volta para casa. O Santa vai encarar o Goiás na próxima fase. E é isso nada né. O esporte ainda tem uma sobrevida. Terceiro. Terceiro gol se o Santa fizer agora. Acaba também né. Mais uma chance dos caras. Está 2 a 1. Aí é o carro na cobrança. Camisa 7. Vamos ver. Vamos ver. Acabou véi. Adeus para o esporte. Quem passa para a próxima fase. Para encarar o Goiás. É o time do Santa Cruz. E olha a festa aí dos caras mano. Comemorando demais véi. Caralho. Até os policiais estão preparados aí para o Bavi. Os cachorros também estão assistindo o jogo. Aí o goleirão do Vitória. Quem vem na cobrança é o time do Bahia. Está aí iniciando com o Camisa 11. Que parece ser menor que o Messi. Será que é aqueles craques de bola mano. Gabriel Teixeira é o nome da fera. Preparou. É. Perdeu Fiote. Perdeu. Começou mal Bahia. Vamos lá com o Vitória. Primeira cobrança também do Camisa 11. E é outro conhecido aí do mundo da bola brasileiro. Oswaldo. Oswaldo perde. É. Está igual na época do São Paulo véi. Ele sempre. Ele sempre amarelava. Aí segunda batida é do Bahia. Kaique. Que isso véi. Aí sim uma cobrança linda né. Bola chapada de ladinho ali. Marcos Felipe no gol. Quem bate é o Nicolas. Nossa senhora. Nossa senhora. Melhor cobrança de todas até agora. Desse campeonato brasileiro de clássicos. Aí o Everaldo. Oi. Camisa 9. Sacode mano. Meteu lá dentro. Vantagem do Bahia. O time do Vitória tem que empatar agora com o Léo Gamalho. E ele bate. Artilheiro véi. Seja cobrando pênaltis. Seja metendo gol no tempo normal. Está 2x2. O quarto agora com o Daniel. Camisa 10. Que isso piote. Está dentro. Bahia está bem agora nas cobranças. O Vitória também está bem. Os caras começaram só mal né. Todo mundo perdeu aí. Os dois primeiros pênaltis foram desperdiçados. Vamos então agora para o último. Está 3x3 essa parada. É o Nicolas. Camisa 26 do Bahia. Olha o que eu falei véi. Na primeira disputa de pênaltis. Uma hora o goleiro ia defender com os pés. E agora quase uma defesa né. Ele bateu. Ela pegou lá no travessão. Depois de bater no pé. E tem a chance o Bahia. Se o Vitória perder já era. E ele bate na trave. Para fora. Eu jurava que essa bola ia carimbar na trave na rede. Mas o Bahia elimina o Vitória. E agora aguarda o jogo de Corinthians versus Palmeiras. Para saber quem será o adversário deles. Chegamos então hein. Já estamos na partida Palmeiras versus Corinthians. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Uma mano. Uma atrás da outra de questionamentos. Já teve jogador aí no caso do Corinthians. Utilizando uma chuteira verde. Foi a época do Jô. E a torcida corintiana ficou pistola. Da mesma coisa o inverso. Quando se usa cores do adversário. O Palmeiras começa e o Dudu faz 1x0. Aparentemente não né. Com certeza está sendo no Allianz Parque esse jogo. Olha só o gramado sintético ali do Allianz. Mas o Corinthians não se intimida. E o Roger Guedes já deixa tudo igual. Aí o Rony hein. O cara da bike. O cara das bicicletas. Que isso. Deixadinha. Deixou o Cassião lá no chão mano. Segundo pênalti aí para o time do Corinthians. É o Romero. Angel Romero. Romerim, Romerim. Voltou para essa temporada. E está se transformando em vilão. Aí o moleque hein. Garoto Hendrick. O milionário do Real Madrid. Bateu bem demais. Ele não tremeu hein. O Cássio até agora não chegou nem perto de defender. Júlio Alberto. Tem que fazer para o Corinthians. Soltou uma bomba ali. O timão ainda respira. Ainda tem chances. Rafael Veiga. Um dos melhores cobradores de pênaltis. Do futebol mundial eu diria. E ele mete essa na gaveta. Palmeiras 100%. Os caras não estão para brincadeira. Se o Juliano perder. Aí já era né. O Corinthians volta para casa. Boa véi. Para ter mais emoção. A gente quer mais pênaltis. E o Corinthians faz o terceiro. Vamos então para o último hein cara. Zé Rafael tem a responsa aí para os palmeirenses. Se ele fizer acaba. O Cássio precisa defender. Para evitar qualquer questionamento aí de falhas dele. De não ter aparecido na decisão. E ele pegou irmão. Ele pegou. Renato Augusto agora. Também tem que fazer né. Para empatar e para ir para as alternadas de mata-mata. Quem vem na batida com a perna direita é o Camisa 8. Renato Augusto perdeu. Acabou mano. Acabou no Allianz Parque. O Everton defende dois. E o Palmeiras elimina o Corinthians. E já tem o adversário que é o Bahia. Na próxima fase mano. Da que tá em. Que campeonato. Com isso o nosso Brasileirão de pênalti está assim ó. Goiás versus Santa Cruz na próxima fase. Bahia versus Palmeiras também já definidos. E no próximo episódio teremos Fortaleza versus Ceará. CSA versus CRB. Figueirense e Criciúma. E fechando com Flamengo versus Vasco. Aí teremos mais dois vídeos para fechar com a galera do outro lado da tabela. Então deixa muito like se vocês querem a continuação dessa minissérie. Que mano tá prometendo. E tá bem maneira né. Tamo junto. E até a próxima rapaziada.